Mas se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPER! 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 Mas se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPER! 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 Oh! 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 Desse jeito bota o clima em chame Parceiro pequenino, vós virar tão super gane aí Tem que pá, que as rimas lá em casa Já são outras horas de tu volta lá pra tua casa Pega a visão, eu faço os improvisos Cê quer bater de frente, mas hoje ficou perdido Mano, só ainda é garoto, eu acabo contigo Você manda teu papo escroto Manda meu papo escroto Então pega a visão O nome dela é Camila Red Imagina a CK RIPER! 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 Camila Red devia ser Camila Red Mano tá ciente que a rima é vagabunda Camila Red aquela que passa talquinho na tua bunda Te vestando, representando e eu já lidei com os danos Já lidei com os canos, então pega a visão O nome dela é Camila Red Mas devia ser... E o baile negra vai correr pro furacão Então eu vou rirando, eu vou mandando na moral Tá ligado meu parceiro, tá ligado meu parceiro Eu vou mandando proceder, pode voltar pra sua casa aqui Vai perder Vai perder nada, improvisação Camila Red quando eu rimo já vira o furacão Tá entendendo? Não se emocione Vira o furacão pro seu ladrão, eu sou ciclone Te liga meu parceiro, então sai daqui Quero tentar o que com esses ice da chopp? Então eu vou rirando, eu vou mandando pro furacão Vou comprar a camisa na feira, dez real Dez real? Mas eu causo desespero, é na chopp, foda-se Comprei com meu dinheiro Paciente que eu nem pego atalho Tu é no vinho parceiro, nem me dá trabalho Não te dou trabalho Ai, tá ligado, não comprou com o seu dinheiro Foi com o dinheiro da sua mãe Tá ligado, mano, você tem trabalho Tem, 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 tem Faz muito barulho pra essa matéria Certo Aqui do meu lado Camila Red E aqui do meu lado, meu mano em G Certo Quem gostou da rima da Camila Red Faz muito barulho Fala muito barulho Quem gostou da rima do IG Fala muito barulho Camila Red Fala muito barulho IG Fala muito barulho Ah, mas é a gente que gostou da rima da Camila Red Levanta a mão Pode abaixar a tropa IG Camila Red 1 a 0, correto? Vambora Ninja, quebra tudo E aí Ramazinha de mais uma vez Levanta a mão, vamo Vamo Levanta a mão Toma tudo e só que ela Vai levar a mão Vamo, vamo Assim Tá em geral, a gente top Tá em geral, a gente top Bota a mão proAU. Que esse bich é de bandido Tá em geral, a gente top Tá em geral, a gente top Bota a mão proAU. Que esse bich é de bandido VAMO VAMO Vou, 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 vou! Não foi, mano, então eu tô de palhaçada 20 anos na galha e é desempregado Passava tal que um na minha puta e então vão falar Se liga meu parceiro, eu não ribo que nem antes Tá ligado parceiro? Não ribo que nem antes Quem é doutor e ainda quer paga de transante? Se liga meu parceiro, eu vou mandando Tá ligado? Mano, eu vou mandando rapaz Comprou na feira esse e hoje tá? Ei, eu faço a rima que é certeira Desempregada então bota aqui que eu assino sua carteira Tá ciente que você ganhou à toa? Desempregada é o caralho, é que é que eu sou patroa Pego uma fita aí menor, nem vou te esculachar Melhor deixar falar porque não vale a pena que tu vai apanhar Desse jeito é improvisação Aí se tua mãe não te deu, eu vou te ensinar a ter educação Se liga meu parceiro, então tá ligado Assina minha carteira, porque só mãe disse que tu dá trabalho Se liga meu parceiro Home, 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 Home Mas Roi! Oi! Falou! E me dá educação? Então vou falar Tá ligado, mano? Que aqui eu vou te mandar Então passei e a mãe me deu doca são Já não sei o caso, eu não sei Então, eu vou rimando Ae, fazendo a rima na proposta, eu chuto a sua bunda Respeita a vida porque você também veio de uma Pega uma fita na levada na proposta Não quer meter nada de pegador, mas aí, só fala bosta Só fala bosta, então eu vou mandar Se liga meu parceiro, eu mando proceder Eu só falo bosta, brigado humano E eu pego mais mulher que você Vamos, tá tranquilo, é só na improvisada Pega nada, eu faço a lagosaça na levada Pra você já tá ciente que eu mando bem Tu pega nada, se eu te bater, tu vai chorar igual meu nem Se liga meu parceiro, o jeque faz a matança Para de falar merda, sabe que eu sou criança Não tô de improvisada, então tá ligado É o jeque que bate, aqui no improvisado Por isso eu faço a rima, acabo com a esperança Apelando a putaria, não aguentou e quer falar que tem criança Tá de sacanagem, o rap é compromisso, não é só viagem A voz do povo é a voz do povo é a voz de Deus Muito bom, vamos no terceiro A voz do ninja, vamos lá Vão, vamo lá Vão, 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 vão É, mas é, um amigo fez um grito Manda lá no Instagram pra gente, tá ligado, vai lá Vão, 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 vã Aí, puxa o comércio do Youtube aí, cara, direto. Mais uma música do CR aí, cara. Mais uma música do CR aí, cara. Solta o beat, vai lá. Fica em choque não, pô. Aí, o Kira vai puxar o grito que ele mandou lá no Instagram pra nós, tá ligado? Não fica nervoso, pô, velho, vai. É um pouco alto, bombando pra lá. Parte batalha do flote, é isso que eu sobrevivo. Parte batalha do flote, é isso que eu pratico. Por isso calmo hippie, isso que mantém-me vivo. Ei, 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 ei. É isso, família. Muito bom, muito bom. Pra deputarem é nada, então tá ligado. Vai dizer que quando tu era criança não tinha um namorado. E liga do parceiro, tá ligado parceiro. Eu vou bater a sua cara na mesa. Mas é que eu faço freestyle na rima, eu mando bem. Nunca tive um namorado, pelo visto ser também. Quando eu faço um improviso na rima, eu boto fé. Nunca tive um namorado, porque eu gosto é de mulher. Tá falando merda já, então tá ligado. Eu não corto pro outro lado, por isso eu não tenho namorado. Eu não corto pro outro lado, isso já é problema sério. Então parceiro, aqui é o IG que vai mandar. Mas aí, passou a verdade. E a rima é o que te consome. Falou que eu falei merda, mas eu nem sinto em seu nome. Por isso eu mantenho a calma. Menor, vai pra casa, tá com a fralda toda cagada. Então parai de falar bosta, se eu tivesse... Meu parceiro, então eu vou mandar. Cala a boca, Camila Redd. Diz o novo nome, então tá ligado que é o IG que... Por isso que até proponho, eu calo a boca mesmo. Até calada eu te ganho. Tá entendendo que eu faço a rima? A rima que te acerta. Eu te ganho na batalha calada, até mesmo se eu tiver quieta. Então tá ligado, meu parceiro. Então tenha paciência. Para de falar merda. Camila Redd tem demência. Se liga, meu parceiro. Tu falou que ia me ganhar quieta. Manda aí logo o seu fogo. Passo no vão na levada, meu mano. Nem tem como te atacar. Você tenta comigo, você bate de frente. Você sabe que a Redd vai te amassar. Que eu te matou no improviso. Pra chegar em casa, a mãe dele vai reclamar comigo. Caralho, bateu no meu filho. Pô, pô, pô! Que prima mini pressa bacana! Certo, Proto. Aqui do meu lado, Camila Redd. E aqui do meu lado, meu Manigê. Aqui é o Flick, quem terminou a conversa. Quem gostou das rima da Camila Redd faz muito barulho! Coralho, oi! Quem gostou da rima do meu Manigê faz muito barulho! Coralho, oi! Coralho, oi! Camila Redd. Coralho, oi! E Gê, oi! Coralho, oi! Coralho, oi! Coralho, a próxima fase, vamos lá! Coralho, oi!